olá pessoal galera do canal se miguel oi gente nós estamos visitando aqui um areeiro aqui onde se tira as areias achamos uma zéminha aqui vamos tentar lavar ali aí comecei o vídeo aqui porque olha aqui ó eu tô sem água que eu vou ali no rio ver se eu pegue olha esse aqui ó 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 aqui nessa beirada de vocês tira esses barrancos é daqui mesmo seu rio da onde que é parece que nós achamos um lugar aqui onde nasce as gemas eu não sei se vocês tiram aqui se é areia pedra aí ó ó o veio aqui ó vocês viu tá vendo aí deve ter muita pedra boa depositado no meio disso aqui ainda assim ó e isso aqui não é concreto não gente que é uma gila né lá lá aqui mesmo tá meio sujo aqui faz pai que larga de beber água limpa para mim para vir beber esse barro bem formadinha pedra guarda aí vamos olhando aqui a possibilidade de achar mais assim não 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 pegar água suja se não ele não funciona levantar aqui primeiro o espalho deixa eu subir segura a câmera aqui espalho eu falei que eu ia puxar ai meu braço já se arranca eu achei que era mais baixo nossa que linda essa daqui olha só olhando aqui nessas beiradas de que essa daqui também tem uma formação de um cristal tá vendo ó que 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 Olha o espaço onde choviu, parecido. Seria bom olhar isso aqui quando chover. Essas beiradas de rejeito assim. Sempre sobram umas pedrinhas boas. Tudo sujo assim, não dá pra gente saber o que é. Acho que eu vou... Tá parecendo um quartzo. Vou tentar lavar ali. Ali tá mais limpa a água. Depois vai ver se eu conseguir lá daquele lado de lá. Pra olhar também. Cabe a gente dar sorte de achar alguma geminha boa aqui. Vamos olhando. Ó, lavar ali pra ver. O povo nem liga pra isso aqui não. O negócio deles é areia, né? Areia, eu acho que eles vendem o cascalho, se não me engano também. Usam muito esse cascalho aqui. De certa, a prefeitura compra deles pra... Pra cascalhar a rua. Tá vendo aí, ó? Tá boa a água. Tá vendo? Maravilha da natureza. Só que ela tá um pouco quebradinha, né? Não vai servir pra... Como gemas. Vou ali naquela aguinha. Ele dá uma lavada nisso aqui. E olhando esses rejeitos aqui assim. Tem que ser nessas águas aí, né? Vou ir lá na beira do rio Grandão. Acho que eu vou aqui, que aqui tá mais fácil por aí. Deve ter muita pedra. O pessoal não... Não foca nisso, né? Aqui, ó. Cristal. Tá mais um. O chão aqui é cheio. Com certeza tem algumas geminhas boas. Ali naquela aguinha ali, pra passar uma água nessas pedras aqui. Ó a careinha gostosa. A prainha. Só que a água aqui não é muito boa, não. A água tá bem... Bem sujinha essa água. Tão de peixe? Ó. Ó lá o tom de peixe, ó. Ó o Spike. Ó o Spike, Leandrão. Quer nada, o Spike. Querem pegar os peixinhos. Ó os peixinhos. Vida de cão, hein? Ó a vida de cão. Pode ser com essa? Não. Olha os peixinhos. Tem que travar dentro da água para vocês verem os peixinhos. Mergulhe aí, Nath. Tem que travar dentro da cama, senão não fica muito boa. Está tudo embarcado. Maravilha. A pretona aqui não deu não. Essa pretona aqui não deu nada não. Só apareceu. Olha lá ele brincando que negócio. Vou levar essas daqui embora. Olha o peixão, tem um grandão aí no meio. Olha. 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 Mas tava subindo o puleiro aqui e não tava secando. Não grudada por aí. Acho que não, acho que não. Oh! Essa aqui você pegou? Essa aqui também não. Essa é bonita. Eu acho que eu peguei que é Onyx, olha. Onyx. Essa aqui é fomei. Que tal. Que legal. Que tal. Só nesse pedacinho. Tantas predas. Pera aí, não tem nada pra você aí não. Não tem nada mais aí. Não tem nada. Vai lá pegar os peixinhos pra você. Com os peixinhos. Olha. E essa daqui? Também não. Haha. Essa aqui também sim. E nem que essa aqui. Que linda. Tampando o buraquinho aqui do som. Tá não. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. É o amor, hein. Agora noí ta falando aqui e ninguém tá escutando nada do que eu tava falando. Tá bom né gente Ah, você vai lá Vem sacudir aqui em mim Vai lá nadar um pouco Nada sim Agora você fica aí Agora a festa vai ser grande Agora ele fica doido Valeu pessoal Deixa eu dar um banho no Spike Pra ele sossegar um pouco Depois não avorta de novo Valeu